Muito bem, meus amigos da RedeTV, está na hora de emoção, adrenalina, luta que vale cinturão no kickboxing, sempre é uma luta diferente. Super bom, da Tailândia para o mundo, Jaque Batista. Está aí entrando o Super Bom, bom inaugurar o cinturão da categoria peso, pena de kickboxing, então pela primeira vez terá um detentor. Tentou, e está aí o Super Bom, top 2 da categoria, 111 vitórias, 26 por nocaute, trabalha bem os chutes, é bem agressivo. Entrou, entrou o homem no cage do ó. É, e vem aí o seu... Ih, rapaz. Vem aí o cara, o número 1 da categoria, The Doctor, Giorgio Petrosian, ascendência georgiana, italiano. Giorgio! Hã? The Doctor! Sim. Petrosian! Petrosian, um dos grandes nomes do mundo da luta, não só na Ásia, mas também na região de onde vem, né, da Itália, desse sul da Europa. O cara tem uma grife, né, uma grife o nome dele. Olha, do homem, arrisco em dizer que ele é um dos melhores kickboxers do mundo. Ele é o top 1 da categoria, é muito técnico, eu sou muito fã do estilo dele, sempre com a guarda fechadinha, sempre alinhado. 140 vitórias na carreira, em competições de kickboxing em Muay Thai. Ele é o primeiro do mundo da luta, e quem é que é o torno de posto ao Ciclipo, o campeão do Ciclipo, que é o campeão do Ciclipo, que é um campeão do Ciclipo e do Ciclipo. de 111 wins e 34 losses representando CYLAND stepping into action is SUPER BOND e introducing his opponent out of the red corner he is the one featherweight kickboxing world grand prix champion and the number one featherweight kickboxing contender standing at 178 centimeters tall holding a kickboxing record of 104 wins and two losses training out of team multi-fight protrusion representing ITALY get ready for Giorgio Giorgio the doctor patrusion on 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 the one on 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 O Petrojan trabalha melhor os braços nesse momento do combate. 1 minuto e 25 para terminar. Encontra agora um upper mais curto do queixo do Superbon, que pelo jeito aguenta bem as pancadas. Trabalha agora na ajoelhada o tailandês. Encurtou o Petrojan. Vai para dentro do Superbon do Petrojan. Um minuto para o fim do primeiro assalto. Contra-ataque. O primeiro contra-ataque que entrou ali do tailandês em cima do Petrojan. Chute alto ali outra vez, ficando na guarda. Bloqueado o chute. Petrojan trabalhando outra vez com a esquerda. Solta o cruzado outra vez com a canhota. Deixa novamente uma canhotinha ali em cima do Superbon quando os dois se afastam. Luta de muito estudo, mas também de intensidade. Kickboxing não pode parar. É volume. É pancadaria do jeito que você gosta. Nesta trocação franca nas noites de sexta-feira aqui na RedeTV. O RedeTV Extreme Fighting. Com tudo do One Championship e as artes marciais mistas mesmo. Combates de MMA, combates de Muay Thai, combates de kickboxing. Como essa. O mês que você está vendo que vale cinturão. Primeiro cinturão da história do One Championship no kickboxing. Nesse peso, nessa categoria. Tenho segundos. Segurando peso, pena. Petrojan intenso, hein? Não perde muito tempo, não. Terminou. Um bom primeiro round, hein? Bom primeiro round. O Petrojan sempre muito técnico ali, né? Fechadinho. Começou a trabalhar os chutes agora no finalzinho do primeiro round. Aquela secadinha no cage básica. Jogou a toalha sem olhar, hein? Não está pensando o quê? Partiu o segundo round. Trabalhando bastante esse chute mais alto com a perna direita ali. Tem uma pressão ali, o Petrojan, para cima do Superbom. Opa! Fim de luta! Superbom brutal! Um chute de novo, aquela perna direita no maxilar. Arrebenta o Petrojan! Na mandíbula, cai desacordado, travado. Um nocaute espetacular na tela da Rede TV. Histórico! Um chute alto de pé direito, detorno, uma das maiores marcas do kickboxing no mundo. Superbom! Bota bom nisso! É, Duol. O Superbom mostrou que é bom. Que nocaute brutal, Duol. Para apresentar a peça para este match, nós temos o CEO do One Championship Internacional, Mr. Victor Kui. And now, ladies and gentlemen, your referee, Mr. Olivier Coste, has called a stop to this contest after 20 seconds in the second round for your winner by way of knockout! And now, the undisputed One Featherweight Kickboxing Champion of the World, Superbom! 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 É o primeiro campeão na categoria peso-peno no kickboxing no One Championship. Um nocaute para a história da modalidade, da categoria, do evento. Detonando um dos maiores nomes do kickboxing no planeta. Superbom! É o novo campeão do One Championship. Superbom!